A CIDADE NO BRASIL Os que o viam viver nem devem ter suposto o quanto ele era um só com tudo isso, com estes prados, estas baixadas, estas águas. A CIDADE NO BRASIL Nossas lembranças fiéis, os dias calmos e os períodos de férias, longe das multidões. A CIDADE NO BRASIL Nossas lembranças fiéis, os dias calmos e os períodos de férias. Nossas lembranças fiéis, os dias calmos e os períodos de férias.